Sejam bem-vindos à competição que aterroriza os humoristas. É o FDP Fight de Piada. Esse não é um palco, esse é um ringue em que dois comediantes vão se insultar até que não lhes reste nenhuma dignidade. Nossa regra, não há regras. Léo Lins. Amarelinho. E excepcionalmente hoje, Juliana. Pois o Murilo está no link ao vivo da Copa. Já já, Murilo Couto, link ao vivo direto da Rússia para a gente. E agora o nosso primeiro lutador do dia, Igor Guimarães. Seja bem-vindo, Igor. Quando entrou no pânico, o programa acabou. É mais forçado que o namoro com a mulher do Ronaldo Esper. Vamos agora ao próximo competidor. O finalista André Santi. Grande André Santi. Parece que tem síndrome, mas não dá pra saber qual. Ele bebe pra contar as piadas e o público bebe pra conseguir dar risada. O duelo é dividido em três rounds de um minuto. Essa é a grande final do FDF. O dannystan. O thenystan. O thenystan. O danystan. Faz uma mágica Eu tô falando sério, é muito difícil você competir num negócio desse com o Igor, cara Porque tudo que sai da boca dele é engraçado Tudo que sai da boca dele a gente ri E é por isso que a gente ri do negão do WhatsApp Sai tudo, mas o meu pastel que eu pedi até agora Nós vamos pedir pra produção do The Noite Pôr uma música ali, uísque a gogô, pra você cantar um karaokê Eu não sei quem já foi no show do Igor A palavra que o Igor mais fala no show é showchota Ele até falou showchota Porque ele fala muito isso, muito isso E aí tem umas pessoas que dizem que é apelação Mas eu sei que na verdade é terapia Faz muito bem falar sobre seus medos Faz muito bem falar sobre seus medos O que é interessante galera, lembra muito um culto do Jim Jones Uma pessoa gritando e o resto tentando se suicidar O que é engraçado é que o Igor tem esse jeito desse meio personagem E tem gente que fala assim que ele é assexuado Mas não é verdade Até uma vez a gente conversando em camarim Ele falou assim Véio, tô meio assim, não sei o que Eu transei sem camisinha Aí eu falei Mas velho, por que você tá com medo de ser pai? Ele falou Não, por isso não Porque meu cachorro é macho Pelo menos eu tenho um pênis para comer o meu cachorro Desculpa ter falado de comer de cachorro Sua família gosta tanto Ai, que grande piadista Nossa, falar que o japonês tem o pau pequeno Criativo Isso é, Criativo As pessoas dizem Todo mundo fala assim Que parece que tem um velho dentro do Igor Mas não é personagem É só abuso Ah, e o Sandy tá um pouco incomodado Porque ele não trouxe o Pikachu Ah, pra quem não sabe Igor Guimarães é um nome artístico Na verdade é uma homenagem É porque ele atua como o cigano Igor E tem a graça da Ingrid Guimarães Ah, e o Sandy, pra quem não sabe É filho único Porque a mãe dele falou Deus me livre Eu tô teouto dessa coiseira Ah, e ela falou Minhas trompas Plum Arrancou todas Ô Igor, fala uma verdade pra gente Esse seu jeito de falar Sim É o quê? É AVC, derrame ou falta de rola? Não, porque rola que tem bastante Já algumas pessoas Ah, e voltou com o japonês do pau pequeno Ponto pra você Dá um come-come-ra aí pra gente Brincadeiro Acabou já, foi uma grande final, hein? Foi uma boa final Foi uma boa final Antes da gente discutir Eu vou pedir que o Murilo tá chamando direto da Rússia Murilo Como é que tá a Copa do Mundo? É isso mesmo, Danilo Como prometido, tamo aqui na Rússia Grande país Tá frio aí na Rússia? Como é que tá? Olha, Danilo Tá muito frio por aqui, viu? Pode crer A Rússia é fria mesmo Eu tô vendo o pessoal aí com roupa de verão Tô vendo uma praia Eu achei que nessa época A temperatura ficasse perto de 20 graus por aí Ah, Danilo É que russo bebe muita vodka E aí vai ficando com calor mesmo, entendeu? Fica com o corpo quente Tem gente que sai até pelado O povo acostumou já com o frio Vem cá, você tá na Rússia mesmo Ou foi pra Barcelona gastar a nossa verba de novo? O que que tá acontecendo aí? Por que esse chapéu de toureiro? Não, Danilo Não, é Rússia mesmo Aqui que eu tô é na Rússia, viu? Esse chapéu não é de toureiro não, cara Isso aqui é chapéu de russo, cara De verdade Tem até outro russo aqui Vou falar aqui, ó Olha o russo aqui Isso aqui é russo de verdade Olá, russo Como é que é pra você ser russo? Tá vendo, Danilo? Aqui é a própria russa de verdade, viu? Não tem mentira, não Rússia Rússia Esse é Barcelona Eu conheço, eu já vi Foto Esse é o Bruno, nosso produtor É o Brunão da moto Eu conheço Sigam o Brunão da moto Escarvusca Escarvusca, Danilo Escarvusca Se for lá no Instagram Sai ou pode ser que o Igor Guimarães saia Ou russante Ou russante Tá bom? Vamos ver agora aqui Quem a gente... Já decidimos Já Mas foi uma bela final, não? Foi, foi, foi Foi um grande espetáculo pro público Muito Vamos lá então Eu entro no bumbum do Danilo Eu entro no bumbum do Danilo Esse dingue Meu Deus Bom, adorei a final E já tem em mente Quem ganhou A gente já decidiu aqui, né? E acho que esse campeão Vai fazer muita festa E eu quero estar nessa festa À base de muita droga Juliana, quer comentar? Eu só quero dizer que eu amo Essa plateia linda, gente Eu só quero dizer que eu amo É a plateia, gente É assim que se ganha Cale a boca, seus mendigos de elogio Bom, meu comentário é o seguinte Foi demais essa final Eu dei muita risada Os dois lados tiveram excelentes tiros Foi um pouquinho difícil pra gente decidir O vencedor que sair daqui Vai ser por um pouquinho a mais só, tá? Por um pênis do Sand E aí, Léo? Comentário É, não, gostei muito Foi um grande espetáculo aí Pra vários estilos de piada O Igor trouxe algumas piadas Aquele estilo quinta série Eu fiquei surpreso pela cara Só estudou até a terceira Então Achei legal ele trazer algo assim Acima da qualidade dele O Santi Quem ligou a TV no SBT Deve ter pensado Caramba, o Yudi se acabou Olha Caramba, deve estar realmente mal Bebendo Já tá ficando até com seis Então achei Uma grande disputa Muito bem Como eu já disse O vencedor ganhou por pouco, tá? Vamos lá, bacalhau Aquele velho clichê Da emoção da TV Vem cá os dois Eu vou levantar um braço E apenas um Será o vencedor Saiba que o vencedor aqui Ganhou por pouco, hein? O vencedor é... Igor Guimarães Parabéns, Igor Advogado palão, né? Valeu Obrigado Imagina Tenho medo que o Igor continue No The Noite Nas próximas fases E o programa acabe Diguinho, eu vou pedir Pra você rolar até lá Pra dar agenda agora É pra aí mesmo? Não Então eu vou Vai Pede com carinho Tô brincando Muito obrigado Por acompanhar o The Noite Mês que vem Começa a nova rodada Do FDP O Raul da Vergonha Os comediantes Que foram convidados Mas se cagaram de medo São esses daqui, ó Eles não vieram Parabéns, Igor Parabéns, Santos Foi uma grande final O que você cantou agora?